Nesta terça, é dia da grande semifinal do Masterchef Mais. Mas segura a emoção, vocês terão que trabalhar com carnes exóticas. Nossa, eu não sou preparado por isso. E na prova de eliminação. Bom boro! Nesta terça, 10h30 da noite. Valendo vaga para a final, hein? Ai, ai. Masterchef Mais. Masterchef Mais. Masterchef Mais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL